Sabe por que o mar não se abriu? Sabe por que a porta se fechou? Você pensou que Deus te esqueceu Mas na verdade Ele te guardou Sabe por que você não desistiu De tantas vezes que você tentou Parece até que a fonte se secou Não, não, Deus só te guardou Entre as pausas da sua respiração Dá pra notar que até se cansou Mas não se entregou O segredo é que o tempo todo Foi teu pai que te guardou Quem te guarda é Deus Podem te cercar Por todos os lados Ninguém vai te tocar Não, não, guarda de Israel Cuida bem dos seus Grava isso aí Quem te guarda é Deus Entre as pausas da sua respiração Dá pra não, não, guarda de Israel Dá pra notar que até se cansou Mas não, 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 não Mas não se entregou Compresip adiantou O segredo é que o tempo todo Foi teu pai que te guardou Quem te guarda é Deus Podem te cercar Por todos os lados Ninguém vai te tocar Não, não, guarda de Israel Cuida bem dos seus Grava isso aí Quem te guarda é Deus Quem te guarda é Deus Podem te cercar Por todos os lados Ninguém vai te tocar Não, não, guarda de Israel Cuida bem dos seus Grava isso aí Quem te guarda é Deus Quem te guarda é Deus Quem te guarda é Deus